Música 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 Deve ser aqui Já saiu aqui sim Já saiu aqui Eu não vou ver o mapa não, vê você Vê você Sebastião Eu? Veja você Sobrou um procedimento Ai de novo Eu vou ver Uma casa perdida Na areia branca perto De um mar verde Deve estar por perto Pega a luneta Júlião Música 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 Viva o grande capitão Boronça! Viva! 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 Vamos, vem... Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, João! Vamos, João! João, cadê o Paulo, João? Registraram, João! Devolve o João, cadê dois pontos! Onde está você, João? 1 por 3 e 2 por 1 Vamos Nós precisamos salvar a neta do grande Capitão Lança Precisamos, né? Precisamos Vamos ver o mapa Vamos conferir o mapa, veja aí O mapa tá aqui São eles, mamãe, os amigos de Maribel Eu preciso voltar tudo para a prima Buda Eles não vão nos chocar não, mamãe Claro que não, Lupt, eles são amigos Vamos, vamos, vamos Deixa que eu sou corajoso, eu vou na frente Eu vou atrás Você está vendo, Julião? Você está vendo, Julião? Você está vendo, João? Eu também estou Eu também estou Eu também estou Esperei Vamos Fico com medo Deve ser um sonho Deve ser um sonho Deve ser um sonho Deve ser um sonho Então, eu vou atrás Entra Eu não sou, eu não sou Ele subiu É um sonho, subiu Eu não sou, eu não sou Eu não sou, meu Deus, eu não sou Eu não sou Fácil, fácil! Viva o grande capitão Bonança! Viva o grande capitão Bonança! Viva o grande capitão Bonança! Capitão Bonança! Vocês ouviram? Vocês ouviram? Eu ouvi! João! João! Abaixãozinho! Essa casa é mal assombrada! Vamos embora daqui! Não, não, não! Não podemos ir embora de jeito nenhum! Foi aqui... Que o grande capitão Bonança escondeu o tesouro! E nós vamos achá-lo! Vamos lá, João! Vamos! Cantei no alto! Vai embora uma grande criança! Não saiu o pó no galão! Não saiu! Entendeu? É muito obrigado! Claro que eu acho que eu... Tô mesmo! Tô mesmo! Não quer coisa pra mim! Peraí! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Cuidadinha de Maribel Arranjou cada amigo Ai Que despoio Marinheiro Marinheiro Nós precisamos salvar a nossa É, nós precisamos sim E euzinho posso ajudar Sabe por que? Meu Deus do céu Vem que minha mãe falou que estou no bebê de baixo Eu estou no bebê de baixo Eu estou no monstro Eu estou no monstro É o monstro Eu tenho você Que cara de gente Eu vou contar pra minha mamãe Que você me chamou de monstro Sebastiãozinho de Deus Acorda Sebastiãozinho Acorda Eu vi um monstro Eu vi um monstro Para homem Já anda bebendo de baixo Que isso A mãe derrubou Que isso Falou comigo Falou comigo Eu juro Vambora Vamos acordar o texto De ser de todos Aqui é nosso É o bicho 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 Levanta Levanta Eu vou fazer o bicho Eu vou fazer o bicho Eu vou fazer o bicho Sem fazer o favor Se você é zé É o bicho Para Que que foi? Tá voando? Urubu? É o bicho É o bicho É o bicho Que que foi rapaz? É o bicho É o bicho É o bicho Mas é o bicho É o bicho É o bicho Corajoso Deixa comigo O que que foi? O que é? O que é? Ah! Ah! O meu idome Ah! Ah! O meu patrão Ah! Eu vou me desligar Vocês são muito mergulhosos Eu não quero O que que eu tenho aqui? Eles me chamaram de monstinho, mamãe Ah! Isso aí é uma coisa que eu não admiro Confundindo com monstinhos Há de se salvar a dignidade da família Aonde eles foram? Ah, mamãe Os marinheiros foram embora Ah! Precisamos fazer alguma coisa Precisamos fazer alguma coisa Já sei Vou telefonar para a prima bolha Isso mesmo Mamãe Lá vem o dia da seca E vem também o capitão Perna de pau Com a menina De pressa O que é? O que é? O que é? A gente é o que eu? Ah, sim Claro, claro, claro Eu ficaria irresponsável pelas pastecas de frente para meu viol Sim, devemos ter música, eu adoro música Ah, quem vai cantar na Rio de Janeiro é a vida Que maravilha Mamãe O que é, Cunca, Tia? Mãe, vai logo, mãe, vai logo, deixa a gente conversa na hora e anda Alô, 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 alô Ai, voltaram a ligação Precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa Já sei, vou fazer pastéis Só o Tio Gerúndio pode salvar a menina Tio Gerúndio, Tio Gerúndio A mamãe disse assim, se você ajudar a salvar a menina Ela faz mil pastéis de vento Pastéis de vento? Oba! Ai, cadê, 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 cadê o pastel? É, a mamãe está preparando, daqui a pouquinho já está pronto Não pode ficar pronto, você me chama, Prud Cara Nem pastel adianta Quem sabe se eu falar na noiva dele Quase Titinho Titinho Quem pede para salvar a menina É a sua noiva Na Fipalina Vaporosa Na Fipalina Vaporosa Ela já está chegando, Titinho Ela está vindo de táxi Vou de táxi Você sabe Tchururu, tchururu Ô, Prud Você está aprendendo uma peça, meu? Sim Você está falando que ela estaria indo ver de táxi E a Angélica vai ver de táxi Eu vou contar com a sua mãe Isso não vai estar assim, não, Prud Já, pelo amor de Deus Você já foi lá fazendo Ó, mas será possível que seu coração Que era tão bom Já está virando teia de aranha? Nós precisamos salvar a neta do seu amigo O Capitão Bonão do Sarco-Íris Quem falou, meu grande amigo Capitão Bonão do Sarco-Íris? Titinho É o seguinte A neta do Capitão Bonão do Sarco-Íris Ela está em perigo Porque o Capitão Perna de Pau Roubou ela e agora quer pegar o tesouro E levar ela pro mar Navegar, navegar e casar com ela Só que ela não quer E ele chorou, chorou, chorou E agora eles estão vindo aí Quem está vindo aí? O Capitão Perna de Pau, Titinho Perna de Pau é o pirata mais safado do 7 Maris Ele roubou todos os queixos do marmor E agora está querendo pegar o tesouro Do meu grande amigo Capitão Bonão do Sarco-Íris Ah, mas isso não vai ficar assim Ó Xisto Xisto Ora, Xisto Desce aqui, compadre Xisto Vem cá Devo servir sim pro primeiro batalhão de marinheiro fantasma Ai neta do nosso grande amigo Capitão Bonão do Sarco-Íris Está em perigo Mas é, pirata pé de parque Ele larava sem vergonha Mas não dá um jeito dele Chama o batalhão de marinheiro fantasma Atenção Preparar pra atacar este gol O que é o Gerôncio? O que é o Gerôncio? Gerôncio Acorde, Gerôncio Olha aqui Pastéisinhos de vento Feito com o melhor vento sudoeste Gente, sudoeste Sergadinho Atenção Pelotão de marinheiro fantasma Atacar este gol Esse tio Gerôncio é o maior Pronto, minha bela Agora nós poderemos procurar a vontade Pois está claro como o dia É claro, né? É dia? Vamos procurar o tesouro do Capitão Bonão de Sarco-Íris Viva o sol da minha terra Olha Que barulho é esse? Manovas ao ar? Mas eu não estou vendo nenhum navio ao ar Ah, mas veja lá O dia do meu navio vai chegar E aí, nós fomos navegar Navegar, navegar Mas antes Procurar o tesouro O lugar de guarda-tesouro Onde é, minha bela? É no baú É o voltado do voo No voo Aonde está? Aceita Achei 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 O meu paú Finalmente Onde está a chave? Onde está a chave? Cadê a chave? Achei Achei a chave Achei Onde está a chave? Achei Achei Deve estar por aqui Deve estar por aqui Achei Achei A chave, a chave Vem, vamos! O terror! O que é que vai? A chave, a chave, a chave do Cristo A chave, a chave, a chave, a chave Eu quero a chave, quero a chave A chave! Quem der a chave do tesouro pra mim Sabe o que eu faço? Eu dou a netinha do capitão Bonança de presente Para ele! A casca A casca A casca É o tioacional, um outro gols captain Que que é isso? Ah, o que é isso? Nossa senhora, deve ter outro pirata aqui dentro. Esse helicórdia é o mais velho que o outro. Olha esse. Ih, helicórdia, parece uma cigana. E esse aqui? É o pirata perna de pai. Acorda, acorda, vê como é a mamãe. Não, não é a mamãe, não é a mamãe. O que você quer, estupido? Acha, 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 acha. Acha, acha, acha. Acha, acha, acha. Abre o croco, cruz. Acha, 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 acha. Agora ele vai ver uma coisa. Finalmente, o tesouro. Dez anos, eu esperava por esse tesouro. Agora ele vai ver uma coisa, vocês vão ver o que vai acontecer. O tesouro é todo meu. Olha, mas o que é isso? O retrato da menina Maribel? Nós tiramos o ano passado. Ah, não é que isso não. Uma receita de peixe assado? Ela é a receita favorita da vovó. O osário? Pra você pagar seus pecados, seu tramboio. Mais o dinheiro. Cadê o dinheiro? Me dá o dinheiro. O dinheiro? Tá no mar. Eu vou levar você pra dar um merdoso. Não! Não! Ai! Essa é uma chão! João, acorda! Pai! Tá bem! Ação, ação, visão atrás de visão! Não fiz sério mais o que eu fiz! Eu não bebi nada! Eu acho que eu tinha um velhinho de barba gruta passando! Eu acho que era um sonho mesmo! Ai, meu Deus! João, é genial! Você pode te dizer! Maribel! 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 Ei! Viva gente! Viva fantasma! Viva gente! Viva fantasma! Viva! 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 quem gostou faz olha gostei muito da presença de vocês eu quero as armas de parma para vocês e para as professoras que trouxeram vocês quero uma salva de parpeçoar o teatro Macaxeira o Jefferson Noir Júnior o Michel e o Rafael palma para eles e para a Julinha que está fazendo aniversário hoje ae Julinha parabéns Julinha depois eu vou conversar com você se sossega deixa a Julinha em paz pessoal agora vocês aguentem um bocadinho acende a luz da prateia faz favor obrigado olha quanta gente bonita nós vai passar aqui no meio por vocês e aí nós vai dar um abraço para vocês ali fora tá bom peraí sentado que nós vai passar eu quero abraçar eu quero abraçar eu quero abraçar eu quero abraçar E aí